Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema Educação e Redenção. O assunto da semana é a lei como professor. Vamos ao verso para memorizar que está em Deuteronômio seis, cinco e diz, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ao tratar do assunto desta semana, a lei como professor, certamente muitos vão se lembrar ou pensar numa palavra chamada legalismo. Somos salvos pela graça, não podemos nos esquecer disso, pois assim a Bíblia afirma, porque pela graça sois salvos salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Agora, se somos salvos pela graça mediante a fé e somos mesmo, qual a razão da existência da lei? É preciso ter muito cuidado com esse assunto para não compreender erroneamente. Veja o seguinte, a lei não tem o poder de salvar, uma vez que sua função é mostrar o pecado e indicar o caminho da vida que encontramos unicamente em Jesus Cristo. Bom, se a lei não tem o poder de salvar, vamos jogá-la fora? Não, de forma alguma. Paulo afirma em Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Há dois extremos muito perigosos e como cristãos deveríamos conhecê-los e evitá-los. O primeiro é achar que precisamos guardar a lei para sermos salvos, como se a lei fosse um meio de salvação. Para esse primeiro extremo, Paulo afirma em Gálatas 2, 16, que ninguém será justificado por obras da lei. O outro extremo e não menos perigoso é jogar a lei fora, como se ela não tivesse nenhuma importância. Na mesma carta aos Gálatas, Paulo afirma que a lei serve de professor para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3, 24. Eu gosto de dizer que a lei é um instrutor para a vida, ao mesmo tempo que é uma revelação do Deus que a deu. Vamos, então, encontrar o ponto certo. Desprezar a lei, porque ela não tem poder para justificar, seria o mesmo que jogar fora seu fogão novo, só porque você não pode passear com ele como se fosse um carro. Cada coisa no seu lugar. E no plano da redenção, há lugar para a lei, para a graça, para a fé e até mesmo para as boas obras. Vou ilustrar. A lei funciona como se fosse um espelho. Você acabou de comer uma manga deliciosa e está com o rosto amarelado do caldo da manga, porque você não a comeu com faca e garfo, mas comeu como se comia antigamente, degustando-a, mordendo-a. Aí você olha no espelho e vê que está com o rosto sujo. Mas o espelho, embora mostre a sujeira, ele não limpa você. Você precisa de água e sabonete. A lei é o espelho que mostra a nossa condição e aí percebemos que precisamos de Jesus. Existe muita discussão sobre o assunto lei na Bíblia. Há pelo menos quatro grupos de leis. A lei moral, que é o transcrito do caráter de Deus, ou os dez mandamentos. A lei civil, que era para a nação judaica, ou o povo de Israel. As leis de saúde, que deveriam proteger o povo de Deus, e muitas das orientações daquelas leis de saúde são úteis ainda hoje. E a lei cerimonial, cuja validade se encerrou na cruz, onde a realidade se encontrou com a sombra. Jesus nunca disse que aboliu qualquer dos mandamentos da lei moral, ou seja, dos dez mandamentos. Nenhum dos escritores bíblicos jamais cogitou sequer a abolição de qualquer mandamento da lei moral. Então, concluo dizendo o seguinte, embora a lei não nos salve, ela nos ensina sobre a fé, a graça e o amor de Deus pela humanidade caída. Por isso, a lei como professor. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. Coletá a Bíblia. Obrigada por assistir. Obrigado.